Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Meu irmão, minha irmã, hoje nós comemoramos Nossa Senhora Rainha. Foi uma festa instituída por Pio XII. Está ligada junto à festa de Cristo Rei, Cristo Rei do Universo. Ele nasceu então da Rainha. E depois o Papa trouxe esta festa para depois da festa da Assunção de Nossa Senhora. Mas comemorar, meus irmãos, esta festa de Mãe Rainha, devido de fato a ela ser a Mãe do Rei. Cristo é o Rei, o Rei do Universo, o Salvador, o Nosso Senhor, Ele é o Rei. E comemorar Nossa Senhora como Rainha é como aquela que se colocou a serviço do Rei. Aquela mulher que disse sim a Deus. Nós comemoramos Nossa Senhora com este título e podemos e devemos honrá-la, como ela mesmo já disse no cântico, não é? Cântico do Magnífica. Todas as gerações hão de chamar-me de bendita. Nós honramos Nossa Senhora. Nós temos aí as ladainhas, temos aí tantas igrejas que são dedicadas a ela. Mas honramos Nossa Senhora, Rainha, porque de fato ela é a Mãe do Rei Jesus. E comemoramos a Mãe que é Rainha, porque ela nos deu a vida. A vida Jesus. Comemoramos a Mãe Rainha, que não simplesmente sentou no trono para mandar, mas aquela Rainha que se colocou a serviço. Que disse, Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a Tua Palavra. Nós honramos e nós louvamos Nossa Senhora por causa do Rei Jesus. E é claro, olhamos para as virtudes de Nossa Senhora. A vida que ela nos deu, o seu sim, nos deu o alimento, Jesus. O seu sim, nos deu a vida, Jesus. O seu sim, nos deu a libertação, Jesus. Ela foi Rainha, mas foi uma Rainha que de fato se colocou a serviço do Reino de Deus. Rainha porque é Mãe do Rei, mas Rainha mais ainda, porque serviu com amor. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora neste dia, que ela sim interceda por nós. Ela é a Rainha, ela está no céu, nós acreditamos na glória e ela intercede por nós. Mas honremos a Nossa Mãe, honremos a Nossa Rainha, também imitando a Ela, nos colocando a serviço. honremos a Nossa Mãe Rainha, sendo obedientes ao Pai. Honremos a Nossa Mãe e Rainha, vivendo a santidade de cada dia. Que Nossa Senhora Rainha rogue por nós, que Nossa Senhora Rainha nos inspire para viver hoje a santidade, para viver hoje a Palavra de Deus. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.